Hoje a gente vai falar do paradoxo do homem bonzinho. Muitos homens têm a ilusão de que, para serem homens virtuosos, eles precisam ser um homem bom. E eles têm razão, mas bondade... Vocês já ouviram falar do paradoxo do homem bonzinho? Muita gente acha que para ser um homem virtuoso, um homem de alto valor, precisa ser uma pessoa boa. Mas tem muita gente que confunde ser bonzinho de ser um homem bom. O homem bonzinho é aquele que tenta agradar todo mundo, é aquele que tenta se encaixar a todo custo. Aquele que sempre está dependendo da validação dos outros. Agora, um homem bom é aquele que é capaz de ser perigoso se ele quiser, mas ele escolhe ser bom. E aí sim, a bondade se torna uma virtude. Hoje a gente vai falar sobre esse paradoxo. E eu vou explicar para vocês a diferença de um homem bonzinho, porque você não deve ser um homem bonzinho, e a diferença de ser um homem virtuoso. Um homem perigoso, mas verdadeiramente bom. E como vocês sabem, essa mistura de vlog e masterclass, a gente vai fazer um treino aqui com os cachorros, que a Fiel Dog veio aí para treinar os cães, que meus cães são treinados para a guarda. Até porque eu aplico essa filosofia do homem bom. Eu sou muito bom, vou receber todo mundo aqui bem em casa. Agora, se alguém quiser pular minha casa para tentar a sorte, aí vai dar de cara para os meus soldados. E aí, meu irmão, eu sou o chefão. Mas até chegar em mim, tem uns soldados para enfrentar. E eles não são bons, muito menos bonzinhos. Bora! Ali nem precisava mais, tá ligado? Ele aqui, ó. Eu estava confortável, estava quase aqui no ponto. Nem estava mais andando de costas, Felipe. Isso bem, aqui. Muito bom, garota. Muito bom. Muito bom, garoto. Isso. Isso, garota. Já está acostumado quando tem muita gente, não deixa ela brigar com os outros. Certeza, certeza, irmão. Só da morte. Não, você está seguro, irmão. Agora os moleque aqui... Eu vou arrumar em todo mundo. Com o Renan, no doido. Mano, acho que... Eu acho que... Você voltou parrudo, mano. Você voltou parrudo. Testosterona. Você está treinando? Está mesmo? Está com a entrevista, irmão? Quanto os anos? Que isso, cara. Está gravando. Porra, ia ficar um puta take da hora para o vídeo, cara. Está com a entrevista? Porra, mano. Cadê o Cris? Espero o Cris chegar, então. Caralho, monstrão. Olha o tamanho do jogador Naut. E aí? Tudo bom? Está bem? Bora botar esse fechou para morder? Bora. Ó, antes de tudo, Fiel Dog. Segue lá no Instagram. Segue lá no canal. Tem canal, tem Instagram, tem tudo. Tem canal, YouTube. Só colocar Fiel Dog Oficial. Perfeito. Se você é de Florianópolis ou região e quer treinar seu cachorro, para guarda, obediência. Não precisa ser só cão de guarda. Né, Cris? Muita gente pergunta assim, Fê, mas eu não tenho cão de guarda, tenho um poodle. Posso treinar com a Fiel Dog também? Pode. Obediência, xixi e cocô, puxar na guia no passeio, agressividade, cachorro agressivo. Pode trazer para a gente que a gente resolve. E hoje a gente está aqui com o Daniel, certo? Que é passacionista também. Sim. É? É isso? Wakanda? Isso. É muito bom. E hoje ele vai ser o figurante aí. É aquele, é o cara que os cães odeiam, né? Explica mais ou menos para a galera, rapidinho. O que é o figurante? O que é o trabalho do figurante? O figurante vai criar situações para o cão, para ele realmente não ter a incerteza de que ele pode realizar o trabalho quando chegar na situação real. Então a gente vai crescendo tanta coragem, quanto a emoção necessária para ele estar fazendo o serviço como realmente é para fazer. Primeiro a gente vai facilitando, depois a gente vai intensificando, chegando mais perto do real nas situações, tirando material de mordida, introduzindo outros materiais que simulam um braço real e tal. Olha o braço, cara. Olha que interessante isso, cara. Que muito... Nossa, oi, isso simula mesmo, hein? Caralho, mano, né? Toma. Caralho. Oi, está braçudo. Fala aí, seja sincero. O que você acha dos meus cães? Como que está eles? Qual que é o mais diferenciado para você? São cães bons. Tem, assim, uma genética já muito boa. O Tyson já tem um treino a mais, já tem mais carga de trampo. Sim. Agora a savana já não tinha tanto, mas ainda assim trabalhou legal. Olhou, viu que, pô, esse cara aí é diferente, eu vou lá, vou tentar resolver isso aí. Fez do jeito dela, mas acabou mordendo, os dois mordeu. A genética já é um excelente pulo do gato ali. A gente já está bem à frente no treino, quando tu tem cães assim. E aí tu já tem o vínculo com ele. Ou seja, se alguma coisa vai te pôr em perigo, ou se tu notar o perigo, mesmo eles não notando, mas não, mas o Fê está tenso, tem alguma coisa errada aqui. Isso aí vai vinculando tudo, entendeu? Entendi. E aí é tu na ponta da guia, ou a tua esposa na ponta da guia. E aí eu fazendo o enfrentamento, ajudando ou não, dependendo do treino, né? Não ajudando seria o quê? Botando uma expressão, ou ajudando, sentindo medo, mesmo com uma forma teatral. E aí esse conjunto que é o supra-sumo. Então basicamente o figurante, ele representa uma figura de ameaça, que seja um bandido ou um ladrão, que vai ou me na rua, me assaltar, me abordar, ou até invadir na minha casa, que a gente já fez teste de invasão, né? Com o Tyson, que foi absurdo. A gente pode colocar trecho aí dessa invasão. Foi um teste, né? Que a gente fez com ele. Vamos fazer um treininho com eles e depois eu continuo o vídeo pra vocês. Vamos nessa. Não, mas mantenha a distância, né? Tá. Sem maldade. Tá na guia? Não, a gente vai com ele solto e vai testar o controle. Tô brincando, né, mano? Boa. Nossa, fez bem, né? Não, isso aqui é genial. Oi? Você aí? Ótimo. Oi, meu filho. Quieto. Ei, quieto. Puta, mano. Tendeu bem aqui? Tendeu, né? Ei, 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 ei. Ei, senta. Senta. Quando sabe que vai treinar o controle é zero, né, cara? Essa tem que ser a próxima etapa, mano. Você lembra que antes você chegava aqui, eu até fazia ele sentar? Agora eu não faço mais. Tchau, crente. Eu ainda fui treinar ontem, o maluco me deu uma dedada no olho. Será que? Eu quero me derrubar, velho. Eu acho melhor um de cada vez, mesmo, mano. Muita loucura pra um vídeo só. Muita informação, mano. Melhor. Que susto, mano. Agora que eu percebi. Você também ficou aqui, cara. Eu falei, você tá confiante. Agora. Amor, olha só. A gente vai começar o trabalho aqui. Se o Tyson tentar pular... Você grita. Você grita. Tá? Com desespero. É, com desespero. Porque aí eu largo ela aqui e... Mano, ó, qualquer coisa, a primeira coisa, ó, vocês pula pra lá. Né, tem que fazer o... Ah, você não era usar em bolt? Você não virava a atleta? Tá indo na minha cara. Não, ô Daniel, se coisar, você distrai ele pra ele te pegar. Tem que ficar mais ou menos aqui. Muito bom, garota. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem, garota. Muito bem. O que que ela fez aqui? Ela caiu de costas. Ela vai se fazer isso, hein? E... Fazer isso. Vamos aqui, gente. Peraí. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Muito bem. Ah, meu Deus. 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 É, ela não deu uma curada, porque ele furou a última vez, deu uma mini infeccionada. E o que vocês acham? Vocês acham que é legal trabalhar ele hoje? Porque o meu medo é ele frustrar. Faz uma mordidinha no material leve ali e larga na última. Vamos fazer a outra. Papaya? Vamos fazer papaya. Vamos fazer papaya, então. Vamos dar uma passada nela boa, assim, pra dar uma desgastada. Melhor. Agora é a mais louca, a doida, a doida. Aê! Muito bom. Ah, mas vem longe. Foi uma pegada boa. Vem longe. Aqui eu não posso mais... Tente arrumar rápido. Boa! Tô sentindo. Ela pega primeiro e depois ela ajeita, né? E aí? É nóis? Fica com Deus, tá? Você também. Fecha, dá um toque. Você também. Valeu, gente. Você também. Falou, rapaziada. Vamos. Tá lá, Cé? É, peraí. Eu vou... Eu vou ser direto com vocês, tá? A maior mentira que contaram pra vocês é que ser bonzinho vai te levar em algum lugar. Ser bonzinho é diferente de ser bom. Sabe aquela história de ser sempre educado, de tentar agradar todo mundo, de cuidado pra não incomodar? Ah, esquece, cara. Isso vai te tornar um fantasma na vida de todo mundo. Alguém que é facilmente ignorado e facilmente manipulado. Quando você vive pra ser bonzinho, você não tá vivendo pra si mesmo. Você tá vivendo pros outros. Sempre pros outros. E adivinha? Ninguém respeita alguém que não se respeita. Essa é a primeira coisa que você tem que entender. O mundo, ele nunca vai ser gentil com alguém bonzinho. Quando você abre a mão das suas próprias vontades pra fazer os outros felizes, você tá basicamente se vendendo barato. Estampando na cara de todo mundo que você não enxerga o teu próprio valor e que o teu valor tá em agradar todo mundo. E o barato, meu amigo, o barato sai caro. Porque no final você não vai ser lembrado como o cara legal, que realmente é inesquecível, o cara foda, confiante, um exemplo de cara. Mas como o cara que nunca teve coragem de se impor. Que nunca teve coragem de falar não. Que nunca teve coragem de desagradar. Então aqui vai o primeiro passo prático pra você. A partir de hoje, para de pedir desculpa por ser quem você é. Não precisa ser rude. Eu não tô falando pra você ser rude. O masculino não é isso. Mas quando alguém tentar te empurrar pro papel de ser bonzinho demais, lembre-se que você tem o direito de dizer não. Não quero. Não tá alinhado comigo. Isso vai parecer estranho no começo, mas é assim que você começa a ser visto como alguém que tem valor. Alguém que sabe falar não, cara. Porque você sabe o que você quer. E quando você começa a se valorizar, o mundo inteiro segue o teu exemplo e começa a te valorizar também. A diferença pra um cara que é respeitado e um cara que não é respeitado é que o cara que é respeitado, ele se respeita. Logo, ele tem limites. E ele deixa claros esses limites. Ser bonzinho demais é como assinar um contrato com a mediocridade. As pessoas podem até gostar de você ou você pode ter a ilusão de que elas estão gostando de você. Mas na verdade elas nunca vão te respeitar de verdade. O respeito é a moeda de troca que realmente conta no mundo dos homens. No mundo masculino que é o nosso mundo da performance. O valor do homem tá em quanto ele pode prover. Em quanto ele pode conquistar. Em quanto ele é útil pro mundo. Na performance. Em quanto ele performa. Em quanto ele traz resultado. Em quanto ele vence. Quando você se esforça pra ser aquele cara que todo mundo gosta. Você se coloca em uma posição de fraqueza. A realidade é que a bondade sem limites transforma você em um capacho dos outros. Por que que eu faço carinho antes de montar no meu cavalo? Porque eu quero mostrar pra ele que eu tô prestes a montar nele. Exatamente isso que as pessoas fazem com você. As pessoas vão passar por cima de você porque sabem que você nunca vai se defender. E sabem que você sempre vai abaixar a cabeça. Porque uma vez elas te desrespeitou. E você fez o que? Você abaixou a cabeça. Isso meu amigo não é ser legal. É ser burro. Agora deixa eu te passar algo prático de novo. A próxima vez que alguém tentasse aproveitar da sua bondade. Olha nos olhos dessa pessoa. E diga exatamente o que você pensa. Isso não significa ser agressivo. Ser rude. Ser chato. Ser escroto com a pessoa. Mas firme. Eu entendo a sua posição. Mas isso não funciona pra mim. Ou isso não é bom pra mim. Ou eu não quero isso. Você não deve explicar ações longas. Apenas deixe claro que você não é alguém pra ser passado pra trás. Ou que aquilo não tá alinhado com o seu propósito e com o seu objetivo. Pra que se explicar demais? Se você se explica demais, você tá importando demais com a opinião daquela pessoa sobre a sua decisão. E meu amigo, você não tem que explicar porra nenhuma pra ninguém. Homem de respeito e líder, ele naturalmente fala, não, não quero. E se a pessoa perguntar o porquê? Se você fizer sentido você explicar, aí sim você explica. Chega aí. E agora uma verdade que talvez ninguém tenha te contado. O cara que tenta agradar todo mundo é o primeiro a se rejeitar. Isso é um paradoxo que poucos percebem. Quando você vive com medo da rejeição, suprimindo quem você realmente é, as pessoas naturalmente vão te rejeitar. E sabe por quê? Porque ninguém respeita alguém que não tem coragem de ser autêntico. Alguém que não tem coragem de colocar a sua unicidade pra fora. As pessoas sentem quem tá com medo de não agradar, quem tá pisando em ovos. O medo da rejeição faz você ser menos do que você realmente é. E quando você é menos, você recebe menos em troca. Não se engana. A aceitação que vem de ser bonzinho, ela é superficial. No fundo as pessoas sabem que você só tá tentando se encaixar. E isso é um grande desrespeito consigo mesmo. Na realidade eu acho que você não merece isso. Ninguém merece. Tá, então qual que é a jogada aqui, Fizão? Aonde você quer chegar? Para de ter medo de desagradar. Aceita que nem todo mundo vai gostar de você e tá tudo bem, caralho. Isso é uma bênção. É o melhor filtro que tem, não é um problema. Quando você começa a dizer o que realmente pensa, você atrai o respeito daqueles que realmente importa e afasta os que não têm valor e os que nunca vão estar alinhados com você. E o que você ganha com isso? Simples. Pessoas que te respeitam pelo que você é, é muito melhor do que pessoas que te respeitam pelo que você finge ser. Isso é tão óbvio. Mas parece que as pessoas não entendem isso. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Autenticidade e assertividade são as armas do homem que realmente quer ser respeitado. Esquece essa ideia de que você precisa ser o cara agradável o tempo todo. Ao invés disso, cara, seja autêntico. Fala o que você pensa. Vive de acordo com o que você acredita. E não se desculpe por isso. Simplesmente seja o cara que você nasceu pra ser e foda-se os outros, mano. A assertividade é a arte de ser direto, sem ser agressivo. Não é sobre vencer discussões, mas sobre se posicionar com firmeza. As pessoas podem não gostar do que você diz, mas elas vão te respeitar por ter a coragem de dizer. Porque no fundo, todo mundo gostaria de falar um pouquinho do que pensa. E inconscientemente as pessoas identificam alguém que tem essa coragem. E elas automaticamente te respeitam. Aqui vai uma prática simples pra você começar na próxima conversa difícil. Respira fundo. Ouça o que a outra pessoa tem a dizer. E depois você fala o que você realmente pensa. Usa frases como Eu entendo o que você está dizendo. Mas aqui está como eu vejo a situação. Isso mostra que você respeita a opinião do outro como um homem assertivo, um homem respeitoso. Mas não vai abrir mão da sua própria visão. Essa é a base do verdadeiro respeito. O respeito verdadeiro de um homem masculino. E de um homem confiante e líder. Olha só. Ser bondoso é importante. Mas nunca custa da sua dignidade. Ser assertivo é essencial. Mas sem perder a capacidade de ser humano. A chave é saber quando ser gentil e quando ser firme. E acredita, mano. O mundo respeita quem sabe fazer essa distinção. Você precisa saber essa diferença. Começa por definir os seus limites. E sabe como você pode fazer isso? Aprendendo a dizer a palavrinha mágica não. Sem sentir culpa. Não, eu não posso fazer isso. Não, eu não quero. Não, isso não funciona pra mim. Não, isso não faz sentido. Simples, direto e poderoso. Quando você domina a arte de falar não, você se torna um homem que vive a vida nos seus próprios termos. Você não precisa se explicar pra ninguém. Você simplesmente faz o que você tem vontade e acabou, cara. A grande sacada é essa. Seja bom, mas nunca seja fraco. Seja firme, mas nunca seja cruel. O equilíbrio entre essas forças é o que vai te fazer ser respeitado de verdade. Respeitado, admirado e acima de tudo. Viver uma vida com propósito e dignidade. Uma vida com valores. Uma vida que todo homem deve viver. O equilíbrio entre o homem que é bom, porque ele tem virtudes, mas ele também não é um grande de um otário, que deixa todo mundo subir em cima dele e deixa todo mundo manipular ele. Não, eu sou um homem. Eu respeito todo mundo. Eu sou virtuoso, mas eu não sou otário. Eu sei o que eu quero, eu tenho meus limites, eu não preciso me explicar pra ninguém, eu tenho a minha filosofia de vida e isso basta. Todo esse exemplo que eu dei hoje nesse vídeo, eu sei que vocês ficaram até o final, é pra te explicar que é importante ser bom, mas não bonzinho. O homem bom não significa que ele é inocente. Muito homem acha que ser inocente é uma virtude, né? Ai, não, eu não sou de briga, eu não sou de violência. Meu Deus do céu, imagina. Nunca nem penso nisso. Irmão, se você é um homem que nunca pensou na possibilidade de alguém arrebentar você na rua, ou ameaçar tua mulher e seus filhos, ou invadir a tua casa, eu não sei em que mundo você está vivendo. Porque eu vivo num mundo que ele é muito perigoso, cara. E eu vivo num mundo real. E sabendo que o mundo é perigoso, eu como homem líder da minha família, provedor da minha família, o homem que tem uma única responsabilidade, a maior responsabilidade de todas, que é a proteção, eu preciso pensar nisso. Então os meus cães são treinados pra matar se alguém invadir a minha casa e ao mesmo tempo respeitar a minha família. Meus cães são cães excelentes, são cães bons, boas índoles. Assim como eu. Mas se alguém enfrentar a dignidade, o respeito, ou infringir ali a linha, meu irmão, tem que estar pronto pra guerra. Meus cães estão prontos pra guerra, eu estou pronto pra guerra. E é assim que funciona. Eu vou lutar, eu vou me preparar, eu vou lutar meu boxe, vou virar máquina de guerra, como já estou virando, e eu vou treinar pro resto da minha vida. E eu vou continuar treinando meus cães. Pra quê? Porque eu sei que a gente vive num mundo perigoso. E talvez nunca aconteça, eu espero que ninguém pule na minha casa. Espero que nunca ninguém ameaça a segurança dos meus filhos ou da minha mulher. Eu espero que ninguém tente alguma coisa contra a minha vida. Eu espero, eu torço, eu rezo pra Deus me proteger. Eu sou temente a Deus. Eu confio na bondade do ser humano. Mas eu não sou otário de ignorar o fato de que existem pessoas ruins. Existem pessoas que não têm uma boa índole e que não pensam como eu. É ingenuidade demais pensar que as pessoas pensam exatamente como eu penso. É ingenuidade demais achar que todo mundo é bom exatamente como eu sou bom. É ingenuidade demais acreditar que todos os homens acreditam no mesmo Deus e têm os mesmos valores que eu tenho. Ou seja, existem pessoas ruins nesse mundo. Eu gostando ou não desse fato. E é exatamente por isso que você precisa se preparar. Entender esse paradoxo. Entender essa diferença. Você viu que foi um vídeo muito além do seja, não seja um bonzinho, não tem de agradar ninguém, as mulheres não vão te querer. É muito além disso, caralho. É sobre realmente não ser um homem bonzinho que é facilmente manipulado e ignora a maldade do mundo. Nem é sobre mulher esse vídeo, cara. É sobre você realmente ser um homem de valor. Um homem verdadeiramente bom. Mas perigoso, se necessário. Se você quer continuar estudando e quer entrar em uma plataforma real e de verdade, de pessoas que querem evoluir, pessoas e principalmente homens obcecados por evolução, eu vou fazer uma aula dentro da ordem que chama Como Matar o Seu Lado Bonzinho. É um guia completo de comunicação. Aí é uma parte mais técnica de comunicação para você mostrar liderança, assertividade, clareza e masculinidade. Para você ser visto como um homem que é respeitado por todos os homens, admirado por todos os homens e desejado pelas mulheres. Porque é isso que faz, isso que cria esse efeito. É a comunicação assertiva, clara, masculina, confiante de verdade, que cria esse efeito. Tanto nas mulheres quanto nos homens. Mas isso não é sobre pegar a mulher. Isso não é para você criar a comunicação, atrair. Isso não é o foco. É para a vida, cara. É para o teu negócio. É para você se dar bem e melhor no seu trabalho. É para você se dar bem e melhor no seu ciclo social. É para você ter uma vida muito mais completa e muito mais íntegra. Tendo o respeito que você sabe que você merece. Muito obrigado por esse vídeo. É maravilhoso. Clica no primeiro link da descrição e entra para a ordem. Toda sexta-feira temos aula avançada de uma hora, uma hora e meia, às vezes duas horas. E todo mês a gente tem resenha do livro com os melhores livros de desenvolvimento pessoal. Para você que se não tem tempo para ler, você coloca o fone de ouvido e escuta uma resenha completa dos melhores livros, como 48 Leis do Poder, as Leis da Natureza Humana, livros de comunicação, livros completos ali que para mim são os melhores livros de desenvolvimento pessoal que já existiu. Eu vou fazer resenha deles na ordem. Muito obrigado por esse vídeo maravilhoso e... Pela ordem. Valeu.